Me que é, me que é família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu o Jota Privado, o outro filho de José Eduardo Santos, criado por João Lourenço, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, maniga. É isso mesmo que vocês ouviram, bombástico. O que vocês não sabiam, vão saber aqui agora. O outro filho de José Eduardo Santos, criado por João Lourenço. Quer dizer, tem um filho de José Eduardo Santos, que está sendo criado por João Lourenço. Isso é um questionamento, tá família? Ok? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês inteiros, por favor, se inscrevam no canal, por favor, é muito importante para nós. Partilhem o vídeo, queremos bater 100 mil inscritos antes do ano acabar. Tá entendendo? Então, se inscrevam no canal, comenta, ativa o sino das notificações. Mas eu peço muito pouco isso, mas é o mínimo que vocês devem fazer. Ok? Consoante os vídeos que a gente traz aqui, as matérias, e conteúdo que a gente traz aqui, ok? Se inscrevam no canal. Olha aqui, ó. E a estar rolar nas redes sociais, tá entendendo? Uma estranha aparência de filhos de José Eduardo Santos e de João Lourenço, a quem acredite que sejam parentes. Tá entendendo? A quem acredite que sejam parentes. A fisionomia de filhos do falecido ex-presidente da República, José Eduardo Santos, e do atual presidente, João Lourenço, tornou-se viral nas redes sociais. Tratam-se de José Paulino dos Santos, mais conhecido artisticamente por Corindu, e Ico Lourenço, filho atual do casal presidencial. Essa foto que vocês estão vendo aí, esses dois. Né, família? E há. Há quem acredite que os dois jovens sejam parentes próximos, recordando que havia rumores de que um suposto caso amoroso entre ex-presidente e a atual primeira-dama da República. Coincidência ou não, como diz o velho adagio, onde há fumo, há fogo ou quê? E, para quem não sabe, a Ana Dias Lourenço, há tempos atrás, no passado, teve um relacionamento não oficial com, né, José Eduardo Santos. Ou melhor, quer dizer, a boa do João Lourenço, a Ana Dias Lourenço, que é a primeira-dama da República, era a uauera do José Eduardo Santos. E todo mundo sabe disso. As pessoas que eram das leads deles, que eram da... Aquelas pequenas tropas todas. O Cota Fernando Vumi já veio a público também comentar isso, porque o Fernando Vumi é pessoas que foram assim, perto, estava perto, perto com eles, também participaram no 27 de maio. Então, todo mundo sabe que esse filho, que Ana Dias Lourenço e José Eduardo Santos tinham um relacionamento, ou melhor, se papavam, na verdade. Ou José Eduardo Santos papava a Ana Dias Lourenço. Por isso que você hoje vê essa briga grande entre José Eduardo Santos e João Lourenço. Essa humilhação que João Lourenço faz a José Eduardo Santos. é coçoante aos cunos antigos, está entendendo? E vale lembrar que se esse for o mesmo filho do José Eduardo Santos... Porque vamos lá. Ana Dias Lourenço não é clara. João Lourenço pior ainda. Cara de bosta, mano. Está entendendo? É basicamente isso. E esse filho aqui, o Ico Lourenço, não tem nada a ver com João Lourenço. Nem um pouquinho, mano. Está mais parecido com Corendu do que o próprio pai João Lourenço. Então, isso vem à causa. Não estou a dizer aqui que é. Mas isso vem com o relacionamento que eles tinham no passado. Vem aqui dizer que o mesmo pode ser filho de José Eduardo Santos. Isso é uma suposição. Por quê? Porque os dois tiveram um caso. Está a entender? Ou melhor, João Lourenço podia ter sido do corno. Está a entender? Basicamente isso. Está a entender? É uma situação grave. José Eduardo Santos, vocês sabem que ele é o pai que... É o pai que tem vários filhos aí abandonados. Como essa primogênita que apareceu agora. Dizendo já que era filha dele já há bastante tempo. O mesmo teve que ver a público desmentir. E ainda teve um outro menino também. Que é aquele mesmo que é filho de José Eduardo Santos. Que até hoje não foi reconhecido a paternidade. Nos anos atrás. Não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos. Ou até vou postar aqui esse vídeo. Do mesmo vi falar sobre essa situação. Vamos lá ver aqui o vídeo. Já imaginou ter um pai milionário que já foi presidente da república? Um pai que até é presidente emérito. Um pai que é arquiteto da paz. Um pai que não quer ser seu pai. A cavarada presidente Zé Eduardo Santos não aceita. Ou até agora não trouxeram a si a realidade sobre o caso. Procurámos pela família. A família pouco tem a dizer. E dizem mesmo que vão levar o caso a ter. A cavarada presidente. Eu pessoalmente ainda penso que algumas pessoas de má fé têm estado a ocultar tal situação. E se calhar Zé Eduardo não sabe nada disso. Por favor, se alguém estiver a ver este programa em este momento. Que grave. Que leve para o chefe de Estado. Porque este assunto já foi até em redes sociais. E de certeza que ele terá visto. Mas não se pronunciou. Já é a segunda vez que caso como este aconteça. Eu me lembro que no tempo da Rádio Despertar fomos buscar a Josefa ao Congo. Mas até hoje também não ganhou a paternidade do cavarada presidente Zé Eduardo Santos. Alguma coisa não está bem. Este caso é muito melindroso. Mas nós temos de fazer a nossa parte. Walter, venha daí se faz favor. Aqui está. O meu amicíssimo Antão. Como está agora? Graças. Vida aqui, faz favor, para as câmeras. Faz favor de sentar. Vim até aqui. Este. Muito gosto. O Walter, na realidade, como é que se chama? Nome completo, faz favor. Walter, aqui é António Fernandes. Fala à vontade. O microfone está ali. Está bem. Walter. Walter, eu sei que este é o Dersiuto, advogado do povo. Muito gosto. A partir de nós também já é seu. Também sei que não tem dinheiro para ter advogado. Nós vamos dar-lhe advogado, sim, senhora, para acompanhar este processo. Vai trabalhar com o gabinete dos advogados mão livres e também com o David Mendes, sobretudo. O gabinete, particularmente com o David Mendes. A qual ele faz parte. Bom, explica-me lá um bocadinho a sua história. Afinal de contas, onde veio, como e quando soubeste que eras filho de José Eduardo Santos? Eu comecei a saber desde os meus 12 anos. Fala um bocadinho mais alto. Desde os meus 12 anos eu estudei no Bom Saber, que é no martes. O meu professor já me chamava. Ele me chamou e me disse, já levaram para o teu pai? Eu disse, não. Eu estou com o meu pai. Quanto é o nome do teu pai? Eu disse, já que é Antônio Bernardo. Eu disse, não. Então, pai, tu és filho do Presidente da República. Ele mandou chamar a minha mãe. E eu chamei a minha mãe e a minha mãe foi até com ela. Eles trocaram impressões. Mas a minha mãe, eu sempre assisti na minha mãe para mostrar o meu pai, porque o meu padrasto em si também já me dizia. Tu um dia vai ser muito feliz. Vai ser uma pessoa muito feliz. Eu não sabia o que se tratava. Mas, na explanação da minha avó, ela dizia sempre que, na altura, o meu pai, José Eduardo Santos, era ministro do plano. Ele frequentava muito lá no Cassenda, na rua da Engenharia. Ela aparecia até de um carro de quatro portas, um Peugeot 520, que ela aparecia lá. Eu pensava que o segredo era só da família, mas a vizinhança, todos sabiam. Toda a vizinhança. Mas por que a sua mãe não levou o filho até o próprio pai? Não conseguiu? O que é que o impediu? Houve muito impedimento. De certeza, eu vou dizer assim que, alguém muito poderoso da família do meu pai, que já vem impedir isso há muito tempo. Porque a minha mãe, quando foi falar com o Zé Maria, o Zé Maria impediu que a minha mãe chegasse ao lado do meu pai. Ele impediu que o dia seguinte a via deite com a minha mãe. Mas ele não fez isso. Ele chegou lá em casa da minha mãe, destruiu tudo que lá estava, as fotografias que estava a minha mãe e o meu pai. Eu digo meu pai. Eu tenho muito orgulho de dizer meu pai. Meu pai. E pegou a minha mãe e me mandou para a Domba de Malanjo, condenando a morte. A tua mãe ficou lá presa há quanto tempo? Ficou muito tempo presa. Ela diz que foi muito uma tratada. Mas, por sorte, o Deus que a gente reza não para de suplicar o nome dele. A minha mãe fez uma carta ao doutor Dino Matrosa, que trouxe a minha mãe da cadeia. A este momento, como é que está o contacto entre você e a família do seu pai? A família do meu pai dizendo assim. Eu não tenho muita, como eu posso dizer? Aproximação. Aproximação. Porque eles disseram assim. Tá bem. Tu chegaste, é bem-vindo. Mas bem-vindo é só na boca. Só na boca. Eles não, sempre me dizem, não, o pai ainda é presidente. Não pode. Tá bom. Eu respeito aquele lado. Depois de eu sair da presidência, eles dizem, houve um problema do Zeno. A minha prima, a Mano Josefa, ela dizia sempre, não, o teu pai tem um problema do Zeno e não pode desaparecer. A Mano Branca aí também não pode desaparecer. Se tu desaparecer, como é que o teu pai fica? O problema do Zeno. Depois o teu pai anda doente. O Zeno é um irmão, né? O irmão eu tenho que respeitar. Inclusive, eu também já fui visitar o Zeno, não me deixaram entrar. Mas eu encontrei a minha prima, saí de lá. O Zeno, o problema do Zeno passou. Quer dizer, o que eles fazem? Dá-me aquela esperança, aquela falsa esperança. Para quem diz, se tu, para tu chegar aí, sou de cima do meu cadáver. Então, é como que me faz? Eu vi aqui a televisão. Porque eu sou filho. Eu não sou ouvi dizer. Eu digo, eu sou filho, com todo orgulho. Então, eles como família, dizendo assim, eu sou um projeitador. Eles têm que salvaguardar o projeitador. Porque eles, o meu tio, e a minha tia, e os primos chegados, é que têm que me acolher. Porque são eles que têm que defender a ausência do meu pai. Mas eles já não fazem isto. O que é que eles fazem? Eles dão tanta volta, que eles pensam que eu vou tirar o imérito deles. Não, eu não tenho nada a ver com o que é deles. O que eu quero é conhecer o meu pai, que eu peço. Que eles não me façam chegar à paternidade. Doutor, o que é que a lei diz em relação a isso? É fuga à paternidade? Não é fuga à paternidade? Ao saber, o que é que procedimentos jurídicos ele pode ter? Não, para já, eu penso que a ser verdade deve socorrer ao tribunal, tentar uma ação para o reconhecimento da paternidade, do exercício da autoridade paternal, por parte do próprio camarada Eduardo dos Santos, porque a todos é garantido o direito de... o direito de, como é que eu diria, de identidade pessoal, ok? Tu precisas de identidade pessoal. Estás aqui a recorrer aos amídeos para apelar o bom senso. Parte do senhor camarada ex-presidente, na altura, poderia ser aqui a arguir de que não podia, porque pode pôr em causa a sua imagem e tal, mas é normal, não pode fugir a isso. É fuga à paternidade. Pode se constanciar, se constatar como sendo um crime, porque pode ferir aqui e fere gravemente a lei 25-11, que é a lei de violência doméstica, por abandono, por abandono... E abandono de 40 anos. Isso é grave. Ele tem 40 anos. Isso é grave. Ele não foi culpado de ter nascido. Porque é verdade que o camarada Eduardo dos Santos teve muitos casos dessa natureza, falou-se muito disso. E por razões de qualquer circunstância, na altura não podia assumir. Mas hoje, tem que reivindicar isso. Vai ao tribunal, vai à PGR, para facilitar, ajudá-lo a tutelar esse direito, porque a todos é garantido esse direito, o direito ao acesso aos órgãos de justiça para assegurar um direito violado. E tem esse direito. Não há aqui nenhuma questão que podemos aqui dizer. É oportunismo econômico, não é oportunismo nenhum. É reconhecimento. Vai-se fazer os testes necessários, DNA, se possível. Mas a verdade é uma. Se fosse só pela fisiomominha, e pá, não há aqui dúvida nenhuma, Jujão. E só olhar para ele que vê que é cópia de Zeno, é cópia de Eduardo dos Santos, é cópia de Tizeno. Não, e por causa disso, Regi, desculpa, Regi, não sei se ainda temos aí as imagens, aquelas fotografias, a fotografia que... Pois é, não temos preparada. Mas de qualquer das maneiras, vamos agora ouvir, atentamente à mãe do Walter, aquilo que a senhora diz em relação à situação com o Zeno Eduardo dos Santos. Parece que, na verdade, ela está a viver hoje em Portugal. Nós fomos atrás desta informação para que a senhora é a mãe. Este é Walter, é a sua mãe. Para que a senhora explicasse detalhadamente, afinal, como terá acontecido. Mãe, boa noite. Teve um envolvimento com o Sr. Zeno Eduardo dos Santos. Fátima Manoel, conheci o camarada Zeno Eduardo dos Santos. Em 1970, eu fui namorada dele. Eu não sabia que era ministro. Então, depois, assim que eu namorei com ele, eu não sabia que estava também grávida. Depois ele desapareceu. Assim que ele desapareceu, quando o presidente morreu, Agostinho Neto subiu com o Covid, que ele ficou com o presidente. E depois falei com as pessoas, com as pessoas que eram para ver se me ajudasse, para mim ter contato com ele. e ele, as pessoas não disseram que vai, vai esperar, esperar, depois não consegui coisa. E resolveu o problema. E depois, me encontrei com Zé Maria. O Zé Maria, Zé Maria disse que resolveu o problema, afinal de contas, não resolveu. Foi só na minha casa, para tirar minhas coisas, fotografias, e tudo que eu tinha, com, que eu tinha tirado com Zé Eduardo Santo, rasgou tudo. E depois fiquei presa. Assim que eu fiquei presa. Quando eu saí, me desliguei do problema. Tentei, ter contato mais com alguém, também ficou assim. Depois fiquei, doente da cabeça. Já não, não tive mais, próprio coisa. E, e o miúdo, que eu fiz, sempre perguntava, e eu, sempre escondei, por causa, daquilo que me aconteceu. Eu já tive medo, até agora. Ele também ficou doente, ficou paralítico. Graças à igreja, que ele pôs, andar. E, eu, pronto, eu espero que, já que está me ouvindo, espero que resolve bem o problema. Eu aqui também, estou aqui doente, não estou em Angola, vivo aqui em Lisboa. Eu ando doente, vou fazer uma cirurgia. Ele, como foi a rádio, eu tudo que corre bem. A mãe falou em rádio, porque foi, na verdade, o primeiro contacto, que teve comigo, foi na rádio, já passa a publicidade. É algo que, muito sinceramente, eu me sinto, não sei se vocês estão a ver, eu me sinto um bocadinho constrangedor em falar sobre essa ação, que é o segundo caso, que eu venho à tona, sobre a Câmara da Presidente, sobre a fuga paternidade. Já não cai bem, para mim próprio. E vista as lamentações da ovelha, epá. Não, é bastante desolante ouvir isso, cria uma tristeza, uma angústia forte na alma, no coração, porque, epá, não é como se, não é aqui, Jojo, não se pode passar a imagem, de que o oportunismo, por razões de, financeiras, financeiras. vive na Casa de Chapa, vive no Zango 1, eu conheço bem o jovem, já trabalhou para mim, foi mesmo o turismo. havia necessidade, sem o saber deste caso. havia necessidade, deste jovem, passar por isso, sem o ser, porque são situações da vida, ocorrem com qualquer um. Eu digo sempre, pode se dissociar de uma mulher, mas nunca se dissolve de um filho. É o pior de todo sacrilégio que um pai, um progenitor, pode cometer, é abandonar um filho. Porque aquele que não é digno de cuidar do seu próprio fruto, não é digno de merecer, o reconhecimento divino e reconhecimento da sociedade. Pode não ser o caso em concreto, pode também, hipoteticamente, ser inocente, porque, até que prova o contrário, não sabe do caso. Porque de todas as tentativas, que eles tentaram protagonizar, para chegar até ele, houve um impedimento. E nós ouvimos aqui que o impediu. E mesmo já agora, contra o general Zé Maria, pode abrir um processo por obstrução, por impedir de chegar até Eduardo dos Santos, por razões de má fé. Porque eu não tenho a legitimidade. Você vai dizer que era por histórias de segurança? Segurança de quê? Ser filho dele. Qual é o tipo de segurança? Desculpa. Agora, se quisesse provar, faziam. Hoje a ciência está evoluída. E eu não estou a ver. Você ainda faz um DNA? É bem disposto. Estou bem disposto a qualquer altura e momento. porque eu digo assim, todo filho, eu sou filho, não sou a minha cara, não sou o meu falar, dizer que eles usaram, não. Todo filho tem uma marca e esta marca é o sangue. É o sangue. Então, se a família do meu pai acha que eu não sou filho dele, eu já disse na minha prima, por que vocês não me prendem? Tem muitas escolas que me prendem. Mas, elas não me prendem. Porque eles sabem, porque a tia Marta, a tia Marta, a tia Marta quem é? A Marta de Santos. De Mados e Dorsos. Que conhece? Ela, falou com alguém ao telefone. Inclusive, ela já não fala com a amiga dela, por conta de mim. Ela escutou de mim no Luanda Sul. Ela esteve lá no Luanda Sul, teve um óbito da nossa prima, a Cati. Esteve lá, no dia da finalização, a tia Marta mandou me esquecer. Por que que mandou me esquecer? Eu não quero nada com a tia Marta. O que eu quero é me encontrar com o meu pai. Porque a tia Marta não é o meu pai, o meu pai é outra pessoa. Eu fui à FESA. Marquei audiência. Marquei audiência. Esta audiência, quem me recebeu a dona Luísa. Elaborou-se isso com a dona Luísa, no computador da dona Luísa. De certeza o doutor Ismael. O doutor Ismael sabe, é a pessoa direta. E o que é que ela disse sobre isso? A dona Luísa diz que me vão receber. Diz que eu fiz um outro papel, dizendo que sou filha. Ela diz que não passa. Esse papel não passa. Então, elaboramos isto. Eu já ando atrás. Quem me espera? Quem me chama? Quem me chama? Desde 2018, né? Sim. Jojo, repara. Regi posa ali a foto. Repara bem o rosto. Vê o que era Eduardo dos Santos há 40 anos atrás, se não era parecido com esse jovem que está ali. Nós vamos criar diligências para conseguir o contato com o presidente Eduardo dos Santos. Acredito que ela é uma pessoa amena, salvo o provo contrário. E vai aceder a essa situação. Penso que nos dias de hoje vai aceder, porque não há interesse nenhum de querer lhe rejeitar como filho. Não há. Não ganha nada com isso, antes pelo contrário. Jojo, vamos criar todos os meandros possíveis para tentar equacionar essa situação. Eu quero acrescentar uma coisa. Vamos ajudar. Eu quero acrescentar uma coisa. Eu quero dizer o seguinte. O meu pai, ele de certeza não sabe de mim. Não sabe de mim. porque a família toda ocultou até hoje. Sim, abafa até hoje. Eu estive com um dos primos meus. Eu vi uma ignorância. Vi uma ignorância. Não é para os seres pobres. Está entendendo? Para os seres baixa renda social. Só por isso. Ele viu aquela foto no Facebook na tela de alguém. Ele ignorou, disse assim, eu vi aí qualquer coisa. Eu já vi um princípio de ignorância e ele fingiu que não me conhece. Não, por nasceres de uma mulher. A verdade é que... Somos ignorados por causa disso. A verdade é que... Mas Deus vai ter exaltado. Eu estive a falar com o Catarino dos Santos, que foi uma pessoa fável a falar conosco. Não se trata de ignorância, né? Quarenta anos é muito tempo. E as pessoas às vezes, qual é o problema? O que é que Catarino disse-me a mim? Oh, Jojo, epá. Mesmo que eu possa dizer que ele é nosso primo, mas só o pai dele é que pode permitir a entrada dele no seio familiar. Sem a entrada... Não queria um impedimento, mano. Catarino foi peritório e disse mais. Vamos aguardar que o tio chegue da viagem que fez e vamos levar a situação ao tio. Oxalá. Mas vai-te resolver. Se eu... Desculpa, Lucio. Eu tive... Eu estive na FESA. O meu pai trabalha na FESA. As pessoas que estão lá na FESA não podem dizer que venha aqui um alimento ou um jovem dizer que é teu filho. O doutor Ismael tem poder. Mas essa notícia já chegou, Jojo. Depende. Essa notícia já deve chegar. Vamos esperar que seja verdade. Não sei verdade, é má fé. Sim, sim. Eu se vim até aqui é porque a família dele me barra. Vamos dar continuidade a isso. Vai ter um bom desfecho. Vai ter um bom desfecho. Meu caro amigo Valter, boa sorte. Nós vamos continuar a tocar na tecla deste assunto. De certeza que ainda voltaremos a falar sobre isso. Muito obrigado. Estamos juntos, meu irmão. Pelo prazer. Seja bem-vindo, novamente. Epá. Casos da vida. Casos da vida. Nós vamos ao encalço desta situação. Eu prometo que eu trarei de volta e a ribalta este assunto para automaticamente chegar a um diferente. peço aos familiares, camarada presidente de Eduardo Santos, eu conheço muitos, muitos deles são meus amigos para encontrar um meio termo de defesa sobre esta questão, este assunto. Isto não é brincadeira. Trata-se de uma pessoa que nós amamos. Estamos a falar, de Eduardo Santos. Eu, pessoalmente, amo. Agora, é necessário que vocês percebam. isso não se faz. Negar a paternidade é a pior aberração. Eu tenho 18 filhos. Não exigi que cada um fizesse teste de DNA. Gravíssimo isto. Eu vou-me despedir em alta consideração. Amanhã, vamos trazer aqui a ribalta o menino de 12 anos que tem 8 medalhas de jiu-jitsu. É. Amanhã. Agora, não tenho mais tempo. Estou na ponta final do meu programal. Para si que está lá em casa, saiba, nós somos o Angola Urgente. Tudo que é matéria, aqui passa. Os seus problemas estão resolvidos aqui. O seu assunto passa por aqui. Traga a sua publicidade que nós precisamos de si e vós, entre nós. Para todos vocês, eu sou o António Manuel, Jojo. É vós que afundou o Titanic, o mais famoso que a lenha. Para já, eu despeço-me em alta consideração. Desde que o jovem encontra praticamente a solução do seu problema em relação ao camarada presidente. Boa noite. Então, família, você vê que até a família do próprio José Eduardo Santos sabe da existência desse rapaz. A própria Marta dos Santos sabe da existência desse rapaz. Entendeu? Mas mesmo assim, o José Eduardo Santos nunca veio a público assumir. Então, ele já teve vários filhos aí abandonados, uns ainda não conseguiram se pronunciar, entre outros. Mas está aí. Esse clorenço provavelmente não passa longe, na verdade, de ser também um dos filhos do José Eduardo Santos. É uma suposição, ok, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para perder a família ele, para perder a família ele e a família ele continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queremos ver a sua opinião, acho que é muito importante. Até o próximo vídeo. MS TV, até ver que chegar até você, até ver que não vai gelar você na linha.